E tem comentário aqui nas perguntas de Caçador de Lendas, você comentou alguma coisa sobre isso? Não, mas se o Renato Garcia quiser fazer uma Caçada de Lendas lá na minha casa abandonada, ele tá convidado. Você falou que você chegou lá, tinha um cobertor e vestígios de gente lá, então a gente sabe que... Às vezes dá um negócio, dá pra dar uma averiguada. Dá pra dar uma averiguada pra ver quem que tava lá, o que que tava lá, o que que tava fazendo, essas coisas todas. Exatamente. É, eu concordo com você. Alô, alô, Renato Garcia, né? Já sabe o que fazer. Já fazemos uma collab da hora. E é muito grande lá, gente. É grandona, é? Nossa, é uma puta de uma mansão, só tá abandonada. Só precisa gastar milhões pra pegar e reformar ela toda. Vai tá mais caro pra reformar ou pra comprar ela? Amigo, acho que os dois, mano. O que que eu vou fazer da minha vida, mano? Sério. Podia ser uma casa normal, sabe? Enaldo, me dá uma casa. Enaldo! Eu não vou conseguir nunca mais chamar o Enaldinho de... Não, é muito bom. Enaldo. Enaldo. Você abriu a minha visão a respeito de Enaldo. Muito bom, né? Muito bom falar Enaldo, né, Gordico? Eu amei falar Enaldo. É um nome muito bonito e prático, cara. Eu acho que se eu... Do nada virou uma coisa sobre o Enaldinho. É, porque assim, eu acho que eu vou pegar um cachorrinho e eu vou dar o nome de Enaldo. Muito bom. Vou pedir a bênção pra ele, é claro, né, com todo respeito. Falar, chamar o meu dog de Enaldo. Tá. Ô, Gordão, você tava com acesso das perguntas também aí? Não. Não, do coisa? Não. Porque o Dudu foi buscar os outros convidados e levou a porra do meu celular. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu ver se você tá aí. Nossa, tão pedindo minha senha pra compartilhar. Os caras, é o Luqueta, véio. Os caras, chega aqui, já começa, né, ó. Senha do arrede do iFy, ó. Tá vendo? Ai, não compartilha aquelas. Compartilha. Mas você, a gente não é a senha, né? Deus, graças a Deus, né? É o mínimo. É o mínimo, né? Ah, por favor, né? Ó, aproveitava a falar de YouTube, que você tá falando do Enaldo. Grande Enaldo. Que YouTubers que você acompanha hoje, que você assiste? Nossa, então é difícil, porque a galera que eu amava saiu do YouTube, tá? Tipo, por exemplo. Eu não saí ainda, que negócio é esse? É, não. Eu gosto muito do seu conteúdo, mas você posta um vídeo no mês, né? Então não conta. Um por semana. Um vídeo no mês? Um por semana. Cobrado. É porque, assim, eu assistia muito. Meu canal... Nossa, um dos meus canais favoritos eram os Niggles. Ah, tô ligado. Sabe os Niggles? Wiggle, Wiggle, Wiggle. Nossa, eu amava os Niggles. E aí, eles deram uma... Eles postaram uns vídeos recentemente, mas deram, tipo, um... Eles estavam nos Estados Unidos, né? Estavam, voltaram pro Brasil. Enfim, eu sei tudo da vida deles, só pelo YouTube. Tipo, eu era fã do Zona Real. Mas assisto muito o Lucas Lira também. Tipo, muito. Assisto sempre, sabe? Você parece ser... Sabe tudo a vida da pessoa. Qual o canal também que eu assisto mais? É porque eu gosto muito de vlog. Entendi. Eu gosto de ver gente que faz vlog diário ali, sabe? O Lucas Lira é um mestre nisso, né? Nossa, pra mim ele é o brabo. Ele consegue segurar o público. Muito, mano. Ele consegue entreter. Ele tem um carisma. Eu tava assistindo ele reformando a casa dele. Tipo, é bizarro. Amigo, não tem como. Você fica preso ali num negócio. É surreal. E a galera assiste do ser ele. Lotando a piscina. Eu falei, caramba, tô vendo o cara... Enche a piscina. Enche a piscina, velho. Ele é muito louco. Sabe fazer. É o conjunto da obra, né? Ó, já que a gente tá falando de youtubers que você assistiu e gosta...